No ranking de competitividade dos estados produzido pelo Centro de Liderança Pública Sergipe aparece como o terceiro melhor colocado do Nordeste no quesito solidez fiscal A gente tem feito uma grande mudança na gestão fiscal do estado Um dos pilares para o ranking de competitividade é o pilar de solidez fiscal E dentro do pilar de solidez fiscal um dos pontos que foi avaliado foi o resultado primário Nosso resultado primário de 2023 foi de um bilhão O estado passou da vigésima colocação no cenário nacional para a décima primeira Um dos principais critérios analisados foi o de gestão fiscal Assunto que tem sido trabalhado nos últimos meses No caso da despesa, da gestão do tesouro, a gente tem uma subsecretaria de tesouro estadual Que fez uma série de normativos para controlar a despesa A despesa é empenhada, liquidada e paga Então a gente tem um controle maior, tem uma compliance maior sobre essa despesa A gente tem conversado também com as unidades A gente tem conversado com cada uma das unidades Explicado como que funciona e qual a importância da responsabilidade fiscal O resultado primário foi o principal fator para a colocação do estado no ranking Em 2023 o valor acumulado foi de 14 milhões de reais Já neste ano o valor subiu para 1 bilhão de reais Resultado do controle de gastos e do aumento da receita estadual A solidez fiscal alcançada por Sergipe é fruto do trabalho técnico e instrutivo Desenvolvido dentro da Secretaria de Estado da Fazenda O estado de Sergipe, sob o comando do nosso governador Fábio Mitidieri Tem desenvolvido várias frentes de atuação Para que nós consigamos ter o controle das nossas despesas Ou seja, um equilíbrio no crescimento da despesa Bem como um acompanhamento de uma receita que se torne saudável e sustentável Para que a gente possa entregar as políticas públicas Nesse contexto nós conseguimos então fazer acompanhamento Do ritmo de ordenação de despesas Ou seja, da forma como as secretarias estão gastando esse recurso